E aí galerinha vamos continuar esse soldado zumbi aí a hora continuar ele Verem aí que está do mesmo jeito que eu deixei da última vez e galera a primeira coisa que eu noto olhando a minha referência né olhando as referências que eu tenho aqui vocês é perceberem bem O meu modelo está extremamente reto tá vendo aqui vocês olharem aqui você vê que ele está extremamente reto E a gente tende a fazer isso tá se você pensar se você olhar aí ao seu redor você vai ver que tudo é muito reto né Você vai ver as coisas muito retas né e isso é um problema porque a gente está vendo esse tipo de coisa o dia inteiro E a gente está vendo isso o dia inteiro né coisas planas retas né linhas a gente está vendo isso cérebro da gente está vendo os olhos da gente está vendo isso E o cérebro está armazenando isso o tempo inteiro essas formas e com certeza a gente pende a fazer isso no 3D também entendeu A deixar tudo muito perto a deixar tudo muito sem curva sabe a gente tende a fazer isso E isso é uma coisa que você precisa e isso é uma parada que independente do nível que você está vai acontecer porque Porque a gente tende a fazer isso é incrível Como que a gente a gente tende a fazer esse tipo de coisa sabe Então eu vou começar a mexer exatamente nisso Essa Essa As coisas Elas não são Elas não são Elas não são retas né Somente orgânica coisa orgânica É Você olhar Olhar aí Uma árvore Você vai ver que ela não é reta né Ela tem Ela tem diferença de uma De uma De uma forma para outra A gente enxerga A gente enxerga A gente tende a enxergar tudo reto Mas Mas não é Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Porque A gente tende a fazer tudo Não que não tenha planos tá Não é isso que eu estou querendo dizer Existem Existem planos sim Entendeu Mas Mas a maioria das coisas Tipo Por mais que tenha um plano E por mais que É Não é reto Tudo Sabe Tem um Tem uma diferençazinha ali Lembra que No vídeo passado Se você não assistiu Vou deixar o card Aqui Tá Da primeira Da primeira Da primeira parte né Que eu comecei E Nesse vídeo eu falo E É Eu estou fazendo Um Soldado zumbi E aí O que que acontece A gente começa E É Começa a fazer Pessoas Normal né Tipo assim E o zumbi Que eu quero fazer É um zumbi mais É É um zumbi mais Magrão Entendeu Porque Na minha concepção É O zumbi Ele tende a ser Mar E aí Eu achei umas boas Diferenças De De Uma pessoa Amada E aí Eu falei isso no vídeo Que a gente Tende a A querer A fazer Uma pessoa Normal Coisa que eu percebi Também A minha referência Aqui É Bem mais Pescoçudo A referência aqui né Pescoço é bem mais E aí E aí Vai ficar E aí você fala Nossa Mas vai ficar Esquisito Mas gente Pensa na pessoa Magra Vai ficar Esquisito mesmo É Fora do padrão Que a gente Vê todo dia Por isso que parece É Você vai falar assim Puta Tá errado É porque Não é que tá errado É que você Não tá acostumado A ver formas Desse jeito Formas muito Magras 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 Que eu tô falando Muito magras A referência Que eu tô seguindo Aqui Uma pessoa Muito magra Mesmo E é assim Que eu Quero fazer Entendeu Então Assim Apareceu os ossos Dela ali Entendeu Procurado Aqui Escápula É Você Você vai O seu cérebro E vai lutar Pra fazer as coisas Mais retas E vai lutar Se a forma Ela tiver Ela tiver Fora Do padrão Que você Que o seu cérebro Conhece Entendeu Incrível Para chegar Umas agarradas Aqui Outra coisa Nunca use Nunca use Smooth Em 100% Gente Detona A forma Detona Com vontade Com vontade Mesmo Porque Você acaba Essa referência De lugar Aqui Você acaba Destruindo as formas As pinceladas E É Interessantíssimo Você deixar As pinceladas Sabe Com vontade E Não Como Acabast Em 100% Em 100% Em 100% Em 100% Gente, não modelem sem referência, pelo amor de Deus. Não façam isso. Não queira provar para você que você é o bambambam, entendeu? Só que você modela sem cabeça, que isso não prova nada. Não quer dizer nada, absolutamente nada. Sempre confere as referências, sempre, sempre. Vocês podem ver que toda hora eu paro aqui, como eu tenho um segundo monitor, eu tenho que mexer no mouse aqui. Amém. Amém. Olha a diferença, olha a diferença disso aqui, desse modelo, para esse aqui. Viu como é que já... Do lado do outro aqui. Olha a diferença. De fluxo, né? Então, sim, tem que tomar muito cuidado com isso. Está vendo como que o modelo estava reto? Entendeu? Então, sim. E dá para melhorar muito ainda. Aí, melhorar muito ainda. Mas a gente tende a fazer isso. Vou deixar mais... As coisas mais reto. Depois aqui, essa escápula, ela... Embaixo, ela é mais alta do que em cima. Então, eu acho que... Meu Deus do céu. Não sei se acontece com vocês Mas nossa cara Meu ZBrush me irrita Amém Uma coisa que eu já percebo Tem que tomar muito cuidado O pescoço Aqui uma pessoa magra Entra bem mais Bem esquisito assim Só que aí você olha a orelha E você fala, puta, mas essa orelha aí E o que que acontece Mexer a orelha Orelha mais pra frente Por isso que eu falei No outro No primeiro vídeo É Você tem que Mexendo Um pouquinho Ver se é isso Espera a referência Orelha mais pra frente 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 E aí E aí E aí E aí E aí e até pressa não gente e eu te presto ter correria Nada disso A gente fica no desespero Querendo fazer o projeto Para ontem Acabando Divenciando as coisas A gente fica no desespero A gente fica no desespero Fico meio estragar modelo não gente Fico meio estragar modelo não Fico meio estragar modelo não gente 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 Amém. 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 O tempo, gente. Para um tempo. E olha... Olha... Olha de frente. Compara com a tua referência de frente. Olha de lado. Compara com a tua referência de lado. Se você tiver uma referência de escócio Provavelmente o ideal seria Você ter 3 quartos Compara, vai comparando Para um tempo e dá uma Uma conferida Porque Você fica no desespero Taca um monte de coisa E Daqui a pouco você está longe Da forma que Longe da forma, entendeu Não é bom Separar, dar uma olhada Comparar 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 uma coisa Com outra, sabe Um ponto de referência Com o outro Super importante Primeiro que você vai aguçando Tua Teus olhos E teu cérebro também É tipo Jogar Aquele jogo dos sete erros Sabe O 3D é isso É tipo um jogo dos sete erros Você vai Você olha a tua referência Olha O teu modelo E você fala Puxa O meu ali está assim O meu está assim Não Por isso A importância de ter boas referências Se você tiver com referências ruins Esquece, meu amigo O teu modelo Não vai ficar bom As referências Elas Não vão te ajudar Entendeu Igual Eu estou olhando aqui No meu modelo de escostas No meu modelo de escostas Assim A parte do pescoço lateral Aqui Ela aparece muito mais Do que A parte de trás Aqui Entendeu Assim Ela Ela está fino Ela fica Mais Retuberante Ela sai um pouco mais para fora E depois Volta lá na frente de novo E o meu E o meu não O meu está Ó Como é que está Então assim Eu tenho que começar Só que Não é Sempre pense nisso Não é uma Parte que está errada É Aqui pode estar Mais grosso Mas aqui também Pode ser que esteja mais fino Entendeu Bom é bom A gente mexer aqui também Fazer isso um pouco mais para fora Agora está Bem mais próximo da minha Referência ali Tá vendo Ó Para um Para um pescoço de uma pessoa magra Está gordo Entendeu Está bem gordo Agora Chega mais próximo Você dá uma conferida de frente Para ver se É isso mesmo Olhar Todas as As vistas Olha a diferença Disso aqui Para isso aqui Está vendo Ó E A gente vai chegando Está vendo Por isso que você tem que ter calma Na modelagem Tem que ter paciência Você vê que eu estou Eu ainda não subi Estou ainda com 32 De subdivisão no Dynamesh Eu não subi Entendeu E eu vou ficar aqui Um bom tempo Eu não tenho pressa Tem que ter pressa Sabe aquele ditado Que a pressa É em meio da perfeição No 3D É real isso E aí você vai falar assim Ah evito Mas na produção Na produção Gente Na produção É outros 500 É outro Na produção É de outro jeito A produção A produção É de outro jeito A produção Você vai usar Scans Você vai usar Base Mesh Entendeu Não vai ser igual Aqui Entendeu E Estou aqui Curtindo 3D Entendeu A arte Entendeu E aí E aí Amém. Tem que pensar o seguinte, gente. Pensa como uma empresa que vai te contratar, tá? Pensa numa empresa que vai te contratar. Se a empresa olha, entra no teu portfólio e vê o carinho com o modelo. Pode não estar perfeito e não vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Sempre, independente do artista, pode ser o artista mais pró que vocês conhecem. Sempre, o cara sempre vai estar evoluindo. Isso que a beleza da arte está aí. A gente sempre vai estar evoluindo. A gente sempre vai estar aprendendo. A gente sempre vai estar aprendendo coisa nova, tá? Você como um recrutador, você como um dono de empresa, pensa dessa forma. Você entrar no portfólio, você ver o carinho que a pessoa teve, eu, pensamento, se eu fosse um recrutador, cara, você imagina se ele está tendo um carinho com o pessoal dele, você imagina ele trabalhando com ferramenta, com scan, com, sabe? Mesmo que seja por produção. Se você tem carinho com o seu trabalho, você vai fazer um bom trabalho também, tendo as ferramentas na sua mão, sabe? Agora, se você no seu portfólio, no seu projeto pessoal, você está fazendo de qualquer jeito, cara, esquece, entendeu? É muito isso, gente. A gente precisa pensar... Parar de pensar um pouco em produção. Eu entendo que a gente tem que pagar as contas. Eu entendo perfeitamente isso. Também tem família. Também eu tenho conta para pagar. Entendo perfeitamente. Eu acho que como ninguém eu entendo. Só que... A gente precisa baixar um pouco a ansiedade, sabe? Produção, produção. Coisas não são assim, não, gente. Vocês têm que entender o seguinte. Até na indústria, se tem tempo para fazer as coisas. Você acha que um jogo leva quanto tempo? Por que um jogo leva tanto tempo para ser feito, sabe? Um filme leva tanto tempo para ser feito? Ok. Tem a produção? Tem a produção. Lógico que tem. Claro que tem a produção. Como dizem por aí, Time is money. Time is money. Mas... Mas... Mas se existe tempo na produção também, gente. Existe. Coisas não são para ontem, não. Porque aqui no Brasil a gente tem essa mania por causa de... A área de comercial, área, entendeu? Fica com essa nóia de... Bom, porque produção tem que ser produtivo. Tem que... Entregar o seu melhor também. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de... Que a galera brinca, né? De... Desenho. O pessoal faz muito com desenho, né? É. Desenho de... Dez segundos. Desenho de... Trinta segundos. Desenho de dez minutos. É... É isso. Você entendeu? Desenho de dez minutos. Desenho de dez minutos. Desenho de dez minutos. Peu... Desenho de dez minutos. Desenho de dez minutos. Fantasta ehomme. Desenho de dez minutos. Desenho de dez minutos. Teu normale às vezes na citizenship vem aqui os dorem. B Yin Tresso. Desenho de dez minutos. Queira os partimos a chegarem. Tô... Desenho de dez minutos. Amém. 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 Pessoal, hoje eu também não consegui fazer a live. Estou gravando esse processo. Sim. A aderência foi bem boa aqui no YouTube. Então eu vou perceber que vocês gostaram de ver esse processo, de eu comentando. Mas eu vou ver se eu começo a fazer live mesmo, sabe? Só que eu vou fazer na Twitch, lá na Twitch. E aí depois eu coloco aqui para ficar salvo aqui também para quem não conseguir acompanhar lá na Twitch. Mas a partir de semana que vem, acredito que eu já consiga fazer live lá na Twitch. Eu não consegui fazer também. Para não deixar... Para não deixar... Mas para não perder o pique, né? Do modelo. E o pique também de fazer as coisas na quinta-feira, né? Que foi o dia que eu tirei... É... Eu vou... Eu decidi fazer essa... Essa... Gravação. E aí... Eu vou postar, né? Como eu fiz da... Na semana... Na primeira... Na primeira parte. E aí... E o que acontece? É muito complicado modelar e tipo ir comentando Entendeu? Porque no bate-papo às vezes vocês tem uma dúvida na live, se vocês tem uma dúvida me perguntam e eu vou responder Aqui eu tenho que ficar pensando para não deixar muito tempo sem falar nada porque senão fica também um bagulho extremamente chato um vídeo extremamente chato Tem gente que gosta de assistir processo e tudo mais Eu sou uma pessoa que eu paro para assistir esses vídeos de timelapse de... Pô, tem um gramado Mas tem gente que não gosta né, então Só assim Eu gosto de assistir Esse processo de time-lapse E tudo mais Pra ver como é que o artista Pensa, né? É legal Bacana Bacana Vagazinho as coisas vão acontecendo Depressa E as coisas vão acontecendo É a primeira vez que eu tô fazendo uma pessoa extremamente magra, né? É a primeira vez que eu tô fazendo uma... Assim, que eu tô fazendo um modelo magro, né? Muito magro, na verdade É um zumbi, mas... Não deixa... Anatomia, né? Deixa de ser uma anatomia humana E... Nossa, é muito louco porque Essa parte aqui da coluna, né? E é bem... Tá bem alto na pessoa magra, né? Tá alto mesmo Tá bem... Até aqui mais ou menos assim, ó... Já aqui, pra baixo Quase na ponta da escápula aqui Faz uma transição, rapaz Mais de... Fundo Muito fundo Doideira Mas só no meio, na verdade No meio No meio, né? Só aqui no meizinho Que faz isso Caramba Pelo canto aqui Já dá uma... Assim Já Um pouquinho pra fora Não sei se vocês sabem Mas se você apertar Alt Com... Com... Com o Brushed Movie Só pra vocês Você quer puxar alguma coisa aqui Mas aqui fica estranho, né? Fica esquisito Você... Tá no ângulo Você pode... Pode colocar assim, ó Um Alt Ele puxa Na direção do Brush, entendeu? Na direção que tá A... A visualização Tá vendo, ó? Puxa pra onde? Não é útil Isso é muito útil Por isso que eu tô... Eu sempre falo De conferir Todas as... Pra não... Pra você não cair Naquele erro Do modelo Tá... É... Reto Poder não tá reto Tá reto Tá? Pode ser... Tchau 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 Amém. 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 Olha a diferença aí. Olha a diferença. Olha o tanto que eu já eu mexi e tirei aquele aspecto que tava né. Já tá bem mais um ser agora que eu realmente você consegue ver uma pessoa magra aí né. E você vai melhorando, melhorando, melhorando Entendeu, gente? É isso Você vai melhorando E O bacana do 3D é isso É que você consegue Um pouquinho Você vai melhorando o olhar Vai melhorando, vai melhorando E o modelo vai Você vai Chegar naquilo que você Está pretendendo É treinar o olhar mesmo, sabe? Treinar o olhar e Por isso que eu estou gravando Para vocês aqui, que eu quero que vocês vejam O tanto de tempo Eu fico nas formas Nas primárias Olha o tempo que eu estou nas primárias Olha como que eu estou sendo cuidadoso Sabe? Porque, gente Forma primária e secundária São importantes Mais importante do que Porra Mais importante Eu poderia estar muito bem Muito mais adiantado com esse personagem Poderia Poderia estar com esse personagem Adiantadíssimo Só que A intenção não é essa A intenção é fazer um trabalho legal A pessoa Pessoas olharam e falaram Caramba Poxa, que cuidado que ele teve Com as formas, né? Assim É isso Faça com cuidado Faça com carinho Faça com tempo Pegue um projeto Que você curta Que você goste Fazer um projeto Fazer um projeto Que você queira fazer Nem eu Queria fazer um zumbi Nunca tinha feito um zumbi Falei Vou fazer um zumbi E porra E está sendo da hora pra caramba Estou curtindo pra caramba Fazer esse zumbi aqui Ainda não está com cara de zumbi não Mas vai ficar Oi, eu estou curtindo pra caramba E aí Uma música. 3D terapêutico, gente. 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 estamos aqui, gente. zumbi, gente. e, gente. e, gente. bom, gente. vou parar por aqui. porque, gente. acho que, gente. é bem... e, gente. demorado, gente. bastante... e, gente. por aí, gente. e, 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 gente. aqui completo, junto cenário e personagem e vamos finalizar lá no Will, beleza? Então se você não é inscrito aqui no canal, se você chegou aqui através desse vídeo dê seu like aqui e se inscreva no canal pra você saber mais de novidades aí beleza? Então valeu galera por acompanhar essa esse vídeo meio diferente aí de uma live gravada, né? Mas semana que vem a gente começa essa live aí, beleza? Aquele abraço, fui!